Mas sai, por que não? Não, já falei isso lá, foi! Não, já falei isso lá. O que tinha acontecido, onde ele me perguntou, a causa dessa tristeza, meu amor me abandonou. Amigo, fiquei sabendo, primeira vez por amor, esse caboclo chorou. O amor que o dia dela em ódio se transformou, por ser uma mulher falsa, não cumpriu quem jurou. Não quero saber onde anda, nem é lá onde eu estou. Vai ser como só é a lua, quando um sai outro já entrou. Ai, não quero mais ter amor. Da mulher que eu conheci, só uma que confirmou, um amor sincero e puro, que nunca me traizou. Em minhas loras amarga, o quanto me confortou. Primeiro espaço da vida, foi ela que me ensinou. Oh, ai, minha mãe quem me criou. Eu vantei da minha cama, depois que o galo cantou. No romper da madrugada, que a estrela da árvore apontou. Abre o meu cavalo, muito mal se marchando. Fui fazer uma viagem que meu destino mandou. Encontrei com dois amigos Que na estrada me parou Me contaram a passagem Que meu peito solucou Eu não quis acreditar E até por Deus me chorou Diz que a minha carça branca Bateu azar e amor Eu virei o meu cavalo Ligeiro que não vá por Dessegui logo o seu rastro Aonde a graça postou Foi entrando no ranchinho Aonde a graça postou Que também perdeu a vida Na mão daquele traidor Mas ainda cheguei a tempo Ai, pois ele não escapou Quem matou a graça branca Caio, a vida também pagou Puxei do meu parabelo Exorbido como eu sou Toquei dez vezes no gatinho Toda dez vezes estourou Quem matou a graça branca A vida também pagou Sem o amor da graça branca Nunca pra mim o mundo se acabou Cantão! Grande, velho! Exho, presente, hein! Mamãe eu vivo distante Da casa que você mora Estou muito arrependido E um dia ter ido embora Eu quero voltar e não posso Não tenho dinheiro agora Não vai pensar, mamãezinha Que o filho saia da linha E esqueceu da senhora Mãe, eu saí de casa Por um futuro melhor Vivendo aqui tão distante Já vi que tudo é pior Pois a malvada saudade Tá machucando sem dó Eu saí atrás dos pobres Me sinto muito mais pobre Se ver no ar grita o sol Eu aqui não faço farra Não vivo na boemia Meu negócio é trabalhar De noite também de dia Tô juntando um dinheirinho Fazendo economia Eu não enjeito serviço E o meu grande compromisso É viver mamãe um dia Não quero que mamãe me veja Me sinta assim nesses trafos Vou comprar um dinheirinho Vou comprar um dinheirinho Nem que seja mais barato Vou comprar camisa e veia E um bairinho e sapato Se eu não puder ir agora, eu vou mandar pra senhora Nem que seja meu retrato Vai recordar essas coisas antiguas, né? Que é uma verdade, ó Muito bom Muito bom, São Luís Obrigado, São Luís Vamos descansar aqui É muito cedo ainda Boa noite, obrigadão aí Deus te pague muito Amém, São Luís São Luís Boa noite Idade de 15 anos Eu já era capataz Saímos com a boiada Paz, Campinas e Goiás Quinhentos, Boi, Fontaneiro Mil e quinhentos, Marvai Urchado de Mato Grosso Destino a Minas Gerais A boiada estourou Querendo voltar pra trás Meu irmão saiu na frente Gritando com os barruais Mataram ele cavalo No meio dos carras No meio dos carras Já repiquei meu melante Lentando três piscinas O compadro chegou Gritando com os barruais O compadro chegou Gritando com os barruais Gritando com os barruais O compadro chegou Gritando com os barruais Entre soluções Entre soluções e ai Tanto a triste despedida Ou adeus pra nunca mais Gritando com os barruais Carreira Tchau, 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 tchau